Senhor Presidente, senhores vereadores, queria começar falando hoje, nesse horário do tema livre, a respeito de uma visita que nós fizemos com o Câmara Jovem à Rexa, onde, num programa existente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que se chama Descubra Jacari, queria parabenizar os servidores que fazem esse trabalho, e o Câmara Jovem então foi visitar e fomos recebidos por aquela empresa, e visitando toda a planta da empresa para que essas crianças possam entender o que tem no nosso município. Também existe um trabalho feito pelo nosso mandato, já há algum tempo, Fernando está colocando agora também, se juntando a nós, sobre a ampliação do horário dos bancos abertos para a população. Daí recebemos então, um dos diretores do Sindicato dos Bancários de São José e região, que é o Flávio, para ver a opinião dele. Para ele, para o sindicato, não há nenhum problema, até porque você tem um horário fixo, e isso pode, pode ampliar o número de trabalhadores nas agências. E agora então, estamos tentando uma reunião com a Febraban, para a gente ouvir a opinião e poder discutir um pouco melhor sobre isso. Também essa semana tivemos uma reunião do selo Empresa Cidadã, onde nós recebemos a inscrição de 14 empresas, e estamos analisando junto com a comissão, pessoal dos clubes de serviço, mais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais uma comissão desta casa. E uma das causas que a gente tem abraçado há bastante tempo é a revitalização de toda essa orla do Rio Paraíba, desde o Jardim Liberdade até o Jardim São José e Jardim Paraíba. Nós fizemos uma indicação, eu vou estar indo conversar com o ministro Berzoini, que é das Relações Institucionais, ainda este ano, para ver se a gente consegue uma liberação de verba do Ministério do Meio Ambiente, para a gente poder fazer essa revitalização, que é uma reivindicação bem antiga de toda a população e que a gente tem feito de forma ainda muito como estudo, mas acho que a gente tem que bancar isso para que saia realmente esse projeto. Infelizmente, nesta semana, mais uma vez, a mídia dá como matéria de capa que a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba retoma o ranking de região mais violenta. O resultado está aí das eleições, o resultado da segurança pública, que constitucionalmente é dividida e é poder do Estado, da Polícia Militar e Polícia Civil, que está acoplada ao governo do Estado. Infelizmente, nós tivemos 779 crimes violentos que foram registrados na região do Vale do Paraíba. Falta segurança. Mas eu acho que não é isso. Acho que a gente maquia algumas coisas, mas a segurança, ela aumenta a despesa com saúde, ela reduz os investimentos em outras áreas. Por quê? Porque quando não tem segurança, você não tem absolutamente nada. Infelizmente, o projeto foi aprovado e a nossa região continua sendo a mais violenta do Estado de São Paulo. E ainda com 308 vítimas de homicídios dolosos. Na realidade, o que a gente precisa mesmo, ter mais ações integradas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Mas para que isso ocorra, você tem que colocar funcionários suficientes dentro das polícias que estão a ver navios. O governo do Estado não tem investido em segurança pública há muito tempo. O número de investigadores, o número de policial na nossa cidade, ele é reduzido e muito reduzido. E a gente tem falado isso aqui há vários anos, mas infelizmente não houve. E também fica aí o gráfico do Pense Rosa. Foram mais de 2.500 exames realizados na campanha de prevenção ao câncer do colo do útero entre os dias 20 e 25. E no dia 25, mais de mil mulheres compareceram às unidades básicas de saúde, fizeram a coleta. E isso significa reduzir o número de morte em mulheres vítimas do câncer do colo do útero. Por quê? Quando você descobre a doença ainda no começo, é possível curá-la. Importante. Então, parabéns às mulheres que estão reconhecendo o seu corpo e cuidando um pouco mais. E tem que cobrar mesmo. Se não atender, tem que denunciar. E começa, então, o novembro azul. Nesse mês, nós temos que combater não só a doença, que é o câncer de próstata, mas o preconceito que existe no maior número de homens por conta do preconceito, não fazer o exame. Porque quando se detecta a doença, o câncer da próstata, ele já está no estágio avançado. Por isso é importante você fazer. Homens com 40 anos já têm que fazer esses exames. Então, nós estamos numa campanha para que essa doença não mate ainda, homens. Até porque cerca de 13 mil brasileiros vão morrer em decorrência da doença, o que significa um óbito a cada 40 minutos por câncer de próstata. Por isso a importância da prevenção tem que se fazer. Então, homens, façam os seus exames. O preconceito pode, se você acabar com o preconceito que você tem dentro de você mesmo, você pode viver mais anos, porque esse câncer mata. Mas se você fizer a prevenção, se cuidar, é totalmente curável, existe tratamento e a prevenção é a alma para que a pessoa continue viva. Queria também dizer que, com essa falta de água, nós recomeçamos agora o governo que escondeu o racionamento durante todo esse período de 2014. Agora veio à tona e, infelizmente, as chuvas estão chegando, mas não na região de Cabeceiras. E a água está acabando. Está acabando. A cidade de São Paulo está com racionamento há muito tempo, que a mídia só coloca agora até porque o projeto... E agora cabe... O governo do Estado joga para o governo federal dizendo que tem que ajudar e nós vamos ajudar mesmo. Se o governo do Estado não tem competência para resolver isso, o governo federal também tem que entrar na briga, como já entrou através da Agência Nacional de Águas. E é um assunto que nós estamos, desde 2009, conversando sobre isso, faltou planejamento e, felizmente, cinco bairros ganham reforço com a rede de abastecimento de água no município, que, a partir de hoje, em um trecho de 700 metros da Rua Alaska, lá no Jardim Flórida, sendo implantada. Queria parabenizar também ao Jacarei Rugby, que foi campeão no último dia 1º da Taça Tupi. Parabéns a esses meninos que dão tanta alegria à cidade de Jacarei. Gostaria de dizer que, ontem, nós tivemos uma reunião à bancada de sustentação, os três vereadores do PMDB, os quatro do PT, mais o pastor Rogério Timóteo, mais o vereador Itamar Alves de Oliveira, com o secretário de Saúde, com o secretário de governo, Pedro Orlando, com o superintendente da Santa... que está na superintendência, aliás, abaixo da superintendência, porque a superintendência está sendo assumida pelos próprios secretários de saúde atualmente. Então, o Jairo esteve aqui, nós conversamos muito, e o que o pastor falou é muito real. Mas, eu queria deixar muito claro para vocês, que cria-se uma falsa expectativa de algumas CPIs, e eu estou vendo muitos membros do PSDB aqui, nós temos mais de 50 CPIs que não foram abertas no governo do Estado, e gostaria que a gente tratasse tudo da mesma forma, porque senão fica muito difícil, ora, aqui pode, ora, lá não pode. Eu acho que ia criar uma expectativa falsa, sendo que existe nesta casa uma comissão permanente, que tem livre acesso, que está na lei orgânica do município, que está em todos os documentos do município, que faz parte, a vereadora Ana Lino, o vereador José Francisco, e o vereador Fernando da Ótica. Esta comissão, não há necessidade de se criar outra, esta comissão tem poder absoluto, comissão permanente. Então, é criar falsa expectativa, vossa senhoria, Fernando, faz parte desta comissão, faça o papel desta comissão, que é o mesmo papel, o senhor terá acesso a tudo, porque comissão, ela é de verdade, a comissão permanente existe por isso. Eu faço parte da comissão de orçamento, a gente apresenta as metas fiscais, eu, a Ana e o pastor Rogério Timóteo, e o senhor pode, esta comissão, tem todo o apoio da comissão de orçamento e finanças desta casa. Me pediram para falar uma equipe de voluntários aqui, a equipe Procurados, que vai fazer uma festa no Jardim Paraíso, no próximo dia 9, domingo, a partir das 9 horas, então domingo dia 9, das 9 até às 17 horas, com várias atividades para as crianças daquele município, daquele bairro. Então o local é Rua Padre Bento Dias Pacheco, Antiga 42. Parabéns à equipe Procurados, à nossa Andreinha, que trabalha aqui na secretaria, ela faz parte desse grupo, queria parabenizar, porque aí faz a diferença. Um grande abraço a todos vocês.